avançadas as do projeto Chapecozinho, no oeste do estado, que tem o objetivo de garantir o abastecimento de água em pelo menos seis cidades da região em tempos de estiagem. Vamos pra lá? Vamos conversar com o Felipe Bastos, que está ao vivo e vai atualizar pra gente essas informações. Felipe, qual a situação das obras neste momento? Olha, Gabi, essa obra é de extrema importância pra pelo menos seis cidades aqui da região oeste do estado que enfrentam, volta e meia, problemas com a estiagem. Essas obras estão agora nos municípios de Xancherê e também Xaxim, e o prazo de conclusão é para o primeiro semestre de 2025. Atualmente, em Xaxim, está em finalização o trabalho de assentamento das adutoras de água bruta, tratadas em algumas regiões do interior do município. Até agora, já foram 30 quilômetros de tubulação. Obras para a instalação de um reservatório de 3,5 milhões de litros de água na cidade também estão em curso. Em Xaxim, segue o andamento da obra de estação de tratamento de água, que vai ter capacidade para mil litros por segundo. As instalações estão sendo planejadas para beneficiar cerca de 500 mil pessoas a longo prazo. Para isso, essa água vai ser transportada do rio Chapecozinho por uma rede de 58 quilômetros que vai das cidades de Bom Jesus até a cidade aqui de Chapecó, passando por Xaxim, Xancherê, Coronel Freitas e também Cordilheira Alta. A previsão e a expectativa é que as obras fiquem prontas no primeiro semestre de 2025. Gabi e Cleiton, voltamos ao estúdio. Bastos, que dia lindo por aí, né? O sol apareceu com força nessa segunda-feira. Deu para matar a saudade já desse tempo aberto? Olha, Gabi, deu sim, o calorzinho está voltando com tudo. Logo no começo da manhã teve aquele friozinho, nós precisamos colocar mais um casaco, mas agora já tiramos o casaco aqui no centro mesmo de Chapecó. A gente vê, inclusive, pessoas de manga curta, bermuda, porque o calorzinho está voltando com tudo aqui em Chapecó, graças a Deus, viu? Porque eu gosto, basicamente, é do calor, viu? Voltamos contigo. Boa, Felipe, obrigada aí pelas suas informações. Daqui a pouquinho, a previsão...